E aí galera, que é cada um com mais um vídeo de Heroes of the Storm E teve o rework do Osmandã, tá? E aí agora a gente tá mostrando o que é esse rework do Osmandã Então, a gente vai colocar aqui E se der a gente conseguir achar algum jogo, a gente vai mostrar Tá meio teto, porque não tem ninguém Mas bem, o que que mudou nele? Tá, vamos falar do base Tem algumas coisas que eu acho que eu vou esquecer Tá, mas vai qualquer coisa falando ou perguntando O que que mudou? Primeira coisa, o D dele, ele meio que tá dando aquele smite Que ele tinha um talento disso, base Tá, que ele, pá, ele mata um bicho instantâneo Ele mata um bicho O Globo é a coisa mais clássica das Osmandãs O que que a gente tem? Ele não é, não tem mais a quest As quests tem outras quests Mas tem uma quest base dele agora O que que é? Toda vez que você joga Acerta um herói Acertou, não precisa matar Acertou um herói Deu dois stacks Matou um creep Dois stacks Ou, matou um creep entre 1,5 segundos Depois que ele foi atingido Ok? E vai até 400 Ponto é a base Não mexe, mas é base Então, soltei aqui, ó Flay Deu oito stacks Acabou Não se conversa mais nisso Ok? Legal Além disso, você tem um stack de... Do horror aqui Ok? E ele tem aquela horazinha de fogo E o seu E O laser Ele não faz mais... Não, agora é um laser E é tipo... E aí... Morreu No final ele dá um... Ele dá uma explosãozinha de dano Tá vendo? Se ficar o tempo todo Dá além disso 600 de dano Óbvio A gente tá nível 20 Mas dá um dano extra Que é basicamente o dobro do dano Beleza? Isso é bem nice Legal Vamos às quests... As... As... Os talentos Do Asmodan No primeiro nível A gente tem basicamente quest de globo Então é o que você vai querer fazer com o globo Ok? Primeira coisa é O globo dá mais... Aumenta o tempo De... Quando você mata um creep Você vai ganhar o stack De 1,5 Pra 3 Então dobra o tempo Então você pode soltar o globo Esperar, esperar, esperar E alguém vai matar E conta pra você Tá? Só aumenta o tempo de... O safe ali Beleza? Só que acontece Lembra que você pode chegar até 400 4,0 As quests normalmente são em 200 Na metade Então quando você vai chegar em 200 O dano desse globo Em minions Ou mercenários Aumenta em 20% O dano do globo aumenta Aí a gente tem a de baixo Aumenta o número de stack Que você ganha acertando um herói De 2 pra 3 Então lembra que eu acertei 4 Nego aqui e deu 8 Se eu clicar isso aqui Isso aqui em vez de dar 8 Vai dar 12 Olha que bacana E... Quando você ganha 200 stacks Acerta... Pra cada herói que você acertar com o globo Reduz o cooldown do globo Em 0,25 É... Desculpa Cada inimigo é 0,25 E herói é 0,5 Segundo Tá? Depois que você chega em 200 Sai mosquito Sai daqui E a última Talento Quando você bate Num herói Que tem 75% de vida Ou menos Tipo... Beleza Você ganha um stack E quando você chega em 200 Aumenta o dano Do seu auto-ataque Tá? É... Contra aquele herói Em 4 segundos Pra quantos stacks Do globo você tem? Então você tem tipo 400 stacks Você dá tipo 400 dano Então essa quest é a mais complicada A gente vai... Deixa eu mostrar pra vocês Isso aqui Ah... Não... Deixa eu mostrar essa primeiro Tá? Vamos completar a quest Então... 10 segundos Tá? Foi pra 7 segundos Reduziu o cooldown Ok? Mesma coisa essa aqui Isso aqui Depois de 200 stacks Vamos lá Então... Ó... Ok? Soltou o... Caralho Soltou o globo Tá vendo? Todo mundo tá com uma bolinha Ó... Ó... Tá, tá Aqui ó Pá! Ô caralho Aqui ó De novo Ó Pá! E aí mano? Aí Agora deu Ok? Aqui ó De novo ó Entenderam né? Dá 586 586 586 Porque é que o dummy reseta né? Mas a questão é que o meu auto ataque É 180 Só que eu tô com 400 stacks Então vai pra 586 O número de stacks que eu tenho Vai aumentar Quanto é... Eu vou dar de dano nessa pessoa Toda vez que eu der a bolinha Vai ficar uma... Uma marcação Em quem que eu dei o bagulho Pra eu dar o dano extra Ok? Legal No talento nível 4 Você pode Fazer O seu W vai sair 2 Não 1 Vai sair 2 Só que aumenta o cooldown Ah... Além disso O da... No... O segundo talento O seu W Os demônios Tem 35 de armadura E fica mais tempo Ou Toda vez que você bate Você reduz o cooldown do seu W Em meio segundo E o seu D Em um segundo Ok? Basicamente isso Sei lá Vamos colocar isso aqui Ah... No nível 7 A gente tem Esse talento legal Eu vou falar nisso O seu Globo Depois que você solta o Globo O seu próximo ataque Nessa pessoa Dá um adicional de... Tem um range gigantesco E bate em 2 Ó... Tá? Vamos... É... É isso mesmo? É Quer ver? Tem uns diferentes... Ó... Se não me engano é isso aqui Ó... Ó... Vamos fazer o combo aqui ó Tá vendo? Que louco, né? Ok? Só que eu não preciso acertar nesses caras Eu acertei por causa disso Depois que eu solto o Globo Frá... Então tipo Soltei o Globo pra cá Ó... Ó o range da minha coisa Tá vendo? Tá vendo? De novo Ok? Vocês entenderam? Então soltei o Globo em qualquer lugar Por os próximos 3 segundos Eu tenho o range gigante E pode bater em 3 pessoas Ok? E atirando... Batendo em herói Com esse negócio Dá o stack de bolinha Ok? Ou... Você pode pegar... Quando você atingir 2 ou mais heróis Recupera 25 de mana Se atingir 3 ou mais Você ganha 5 a mais de Annihilation Que é o stackzinho aqui Tá? Ou o do laser Que é muito louco Tá? Que toda vez que você solta o laser Vai aparecer uma área E... Prrr... De novo Prrr... A explosão dá dano em todo mundo ali Ok? Mais uma vez Prrr... Beleza? E... Você ganha 2 de Annihilation Por herói Que você... É... Que você atinge com a explosão Ok? Legal O nível 10 do Asmodan Ele mudou Esse aqui Já dá explosão É isso, né? Isso Esse aqui já explode Padrão Tá? Só que no nível 20 Eles dão 50% de dano Em estrutura Ok? A mais E esse aqui Não é mais a poça Tá? Esse aqui vira um... Você vira um... Sua mãozinha fica vermelhinha assim Que faz com que O seu próximo globo Só o globo Não custe mana E dá 50% de dano Tá? Então por exemplo Você clica aqui, ó Ele vai dar um hadouk Esse, ó Play Ok? Ó a mãozinha dele Ó que coisa fofa Vlê Certo? É isso Basicamente isso Legal Vou deixar aqui Pra que a gente vai pegar No nível 20 No nível 13 O seu W Os demôniozinhos Tem 25% da média de vida E dá um slow em todo mundo Que tiver em volta Em 20% Nice Esse aqui Toda vez que você Casta o seu laser Vai reduzindo É... Não Reduz o tempo do Do casting Em meio segundo E Se ficar inteiro Ele tira 5% Da vida do cara Então tipo Isso aqui Se cair o negócio inteiro Além desse dano De 596 Vai arrancar 5% Do life do cara Tá? E o W Desculpa O seu D Dá 25% de dano Pra todo mundo Que tá em volta Ok? Ah... Sei lá Esse aqui O do nível 16 O seu globo Além do dano que dá Arranca 3% Do máximo de vida Basicamente quase Agora aos poucos Todo mundo vai ter Nesses Negóis de porcentagem de vida Antitanque Sei lá Só É um dano adicional Tá? Esse aqui Toda vez que você Dá o laser inteiro Você também invoca Um demônio Do seu W Só que ele dá 100% de dano Por 4 segundos Ok? Todos os que dão Então por exemplo Ok ó Tá vendo? Todos os que você Tiver invocado Vão dar 100% de dano Se Você Completar o cast Ok? Não é base Não é base Ok? No momento que você Completa o casting Por 4 segundos Todos esses demônios Vão dar 100% de dano Tá? Não é em qualquer momento Esse aqui Aumenta o range Do laser E Se você ficar inteiro Reduz o cooldown De 50% Beleza? Aí no nível 20 A gente tem as coisas Mais Engraçadas Esse aqui Depois que você Ganhar 400 stacks Digamos que você Completar a quest Tá? Você ganha 100 de dano Adicional E aumenta a área Em 15% Ok? Então vamos completar A quest Tá vendo a área Aqui Pega todo mundo A gente pega aqui Aumenta a área 15% Um pouquinho E aumenta em 500 no dano Da área Tá? Lembrando que não aumenta O teco que você dá Se não me engano Antes que eu falei besteira Mas não aumenta Isso Não aumenta É só aumenta o dano Do globo Não aumenta o número De stacks Que você tem Ok? Além disso Eu sou um retardado Mesmo Você tem também A sua poça Toda vez que você Joga ela Vai aparecer uma poça Embaixo dos caras Essa poça Vai dar dano E Eles vão perdendo Armadura Olha que legal Essa aqui é legal Essa aqui Tá? Então O Olha só Tec, tec, tec Tá vendo? Eles estão com 15% 15 menos de dano Eles tomam 15% Mais de dano Tá? Não é com isso Você dá isso aqui E Tá vendo? Ela fica uma pocinha E quem pisar nessa área Vai ficando com menos armadura É bem legal isso aqui Ok? Além disso A gente tem a corrida do gordo Tá? Que é isso aqui Você vai mirar no lugar É muito doce Isso aqui Você dá o dano Tipo 526 dano E você dá slow em 60% Todo mundo tiver Vamos de novo Mas isso aqui É o Bleh leh 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 Bleh leh 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 Bleh leh 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 Mais uma vez aqui Bleh leh 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 Bleh leh 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 Mãe Esse aqui é muito tosco Não dá Esse aqui é muito tosco É tipo Tosco Tosco Bem Basicamente foram essas as mudanças Acho que a única coisa que eu achei legal Foi Esse do auto ataque é bacana Diria que Double demônio é legal Junto com o Esse do range é bacana também Tá, mas acho que esse aqui Esse é bacana Posso, vamos, sei lá, vamos pensar Num 25% de vida, arrancar a vida do cara Esse slow é sempre muito importante Esse aqui do laser é melhor do que me parece Esse aqui é melhor do que parece De pegar o redução do Do bagulho, vamos pegar esse aqui pra testar O A gente, é difícil chegar em 400 de tech Eu não sei agora, né Vamos pegar a corrida do gordo Não, vamos pegar esse aqui Então, por exemplo Cadê o Arthas? O Arthas é o cara que apanha, né Vamos colocar ele aqui Então a gente completa a quest A gente quer muito Isso, completa a quest Tá? Aí ele vai aparecer aí Olha o que a gente vai fazer Sente, ó Vem, 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 vem Ó, um demônio Dois Play Tá, só que eu tô sem cooldown, né Então, deixa eu ver Pera, pera, pera Foi muito dano Calma, foi muito Vamos tirar o... Calma, calma Vamos testar de novo O dano dele tá agradável Relaxa que o dano do Asmodo tá da hora Sente só Tá, só que tá muito... Não, refresh Forte Isso Tá, resetou, resetou, resetou Resetou, pronto Vai lá Então a gente vai soltar É demônio É demônio Possa Tá É demônio 1 Aí tipo Possa, demônio 2 Laser Play Porque você viu o dano que ele toma ali, né Você viu? Ó Mano, qualquer coisa que não seja o Arthas morre Tá, eu vou contar esse segredo aí Claro que a gente tá com 400 stacks Isso sempre foi um dano absurdo Mas Você viu que fora a bolinha O Asmodan tem um dano super mais confiável Que é o tipo laser E esses demônios que eles dão um dano absurdo agora Certo? E eu coloquei esse aqui que os demônios dão mais dano Então de novo aqui, ó Vi Ó lá Ó o dano que eles dão Sendo que eu nem liguei a poça ali Certo? Ó Será que ele vai ser considerado um major agora? Não, o dano tá escuro Certo? Então qualquer coisa que não seja o Marta Simplesmente vai ser demolido pelo Asmodan Mas bem Essas foram as mudanças do Asmodan Não sei se vocês gostaram Não sei se vocês gostaram Disso o que vocês gostaram O que vocês mais gostaram Fora a Corrida do Gordo Porque a Corrida do Gordo é muito da hora Ok? Eu sou o Cadão Fico por aqui Não se esqueçam, gente Apareçam na stream Das nove às cinco da manhã Normalmente Mas a gente vai fazendo assim Tem quiz Tem coisas legais Apareçam lá Ok? Amo todos Valeu